E aí galera, beleza? Vamos começar aí o vídeo com mais uma batalha. Essa é a batalha entre o Lucas e o Rodrigo, a batalha final do torneio single stage, realizada no nosso grupo no Facebook. Então vamos lá ver o que esses dois aprontaram. Resumindo, os cabos que eu comprei não funcionam, tá? Por isso que o áudio tá com continuação maravilhosa. Só avisando. Então, um flame stanfisk em campo. Claro que ele não podia ficar lá, então, chegou o Rotton, mas deu uma boa disfarçada, jogou as pedras de graça. Stanfisk não quer tomar uma aguaceira na fuça, então se manda, chego lá pra Cito, que vem o Confuse Ray. Bela previsão de troca. Deu um, conseguiu dar um Confuse Ray de graça. Stanfisk volta. Um bom predict também. Agora o Rhyger Pump, hein? Not so much. Tomou uma aguaceira de graça. Estão Fisk não vai aguentar outro Rhyger Pump na cara. Vai ter que dar uma saída. E vem lá pra Cito. Outro bom predict. Agora um predict mais difícil. Rhyger Pump é o Rhyger Pump. Troca ou não troca? Low Wisp. Boa. Esse Rotton encheu aqui, hein? Nossa, que travada legal, hein? Travou bem na hora que ele tá aqui, mas parece uma brasa. Vem lá pra Cito. E toma mais um Confuse Ray na cara. Pum, até que pariu. E o Rotton aí, já recuperou toda a... Toda a energia dele aí. Ele tá tentando fazer uma entrada de graça, mas não tá dando certo não, hein? Estão Fisk, não vai aguentar outro Rhyger Pump na fuça, não. Vai ter que ser sacrificado. Agora vem um Lapras. Boa. Entrou de graça. Mas não... Nossa, tirou só metade. Achei que fosse tirar mais. Oh, travada feia que tá esse negócio aí. E ventaurentos. Intimidate não faz muita coisa no Lapras. Wild Charge. Fodeu. Fodeu. Agora chegou a Pentelha. Começar os Bulk. Curse, 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 curse. Travada desgracenta. Meu tanque tá usando o Curse, computador que tá ficando mais lerdo. Só na porrada, só na porrada. E... Fodeu. Olha o desgraça. Coitado. Na 3 Curse, pode ser jogado fora. E vem o Drude, Drude. Nossa senhora. Stout Rock na máquina de lavar. Fire Fang não vai fazer muita coisa. Ixi, agora... 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 Agora chegou tudo. Pelo menos a Brastempo se for embora, não, a Brastempo é minha, né? Peguei-me de atimar um Rotom Wash de Brastempo, Burn com Intimidate, não vai conseguir fazer muita coisa, mas ele vai ficar, enchei porrada o Torito, mesmo com Intimidate, Glow e o Spinel Burn, até que deu uma boa porradinha, não foi de todo mal. Agora ele se vai. E o meu corte na cabeça. O Rock Helmet, os perigosos já se mandou. Brimewtank, Brimewtank tem até que uma boa velocidade. É um pokémon, um dos poucos que é bulky e rápida. Vai tentar um... Parar ali... Mas não deu, já tirou a bichinha. E vem Mimicure. Vixe, vixe, vixe. Vai com Iron Head, vai tirar o Skys, quebrar o Skys. Quebrar o pescoço. Boa violência. Agora ele vai apanhar a frente. Agora ele vai apanhar a frente. Aguentou-se. Vai mais um Xerochlor aí. Ops. Dá uma animação quando choque de pé. E agora foi o fim do minicure, tadinha, e vem Hetacross, pedrinha, fazendo mal para ele, tadinha, até que ele aguentou bem essa cabeçada de febre, e o Close Combat vai acabar com Skarmory, Voxy, cada um, um boost nos ataques, e vem Absol, e um Sucker Punch vai tomar conta do Heracross, coitada, Gil de ação, e agora sobrou a Miltank, agora não tem mais o Skarmory, vou botar ela para dar uma rodada aí, mas, um Taunt, coitada, pegou ela em cheia, e vai o Leftovers, embora, o de ação, acabando com ela, coitada, e o Absol ainda é meio de papel, não, né, arrancou bastante, agora vem o Demand, Blackpool e Click, e a bichinha morreu, não aguentou, e esse é o fim da batalha, é galera, gostaram, tirando a parte que travou um vão de vez, mas foi divertido, vai, mesmo dando umas travadas, foi uma batalha legal, então é isso galera, vou tentar gravar os outros vídeos aqui, o computador não tá ajudando, mas vamos lá, alô galerinha, fui!